Os cineses já falavam isso há 5 mil anos atrás, a doença começa e termina no intestino. Então a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. Como ninguém trata o intestino e vai no dermatologista, o dermatologista não tem condição porque ele não entende da parte do intestino, você entendeu?